O que é isso? 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 o nosso ídolo, e a gente espera um jogo incrível, uma grande festa aqui hoje. Esperamos que dê tudo certo, que o ABC passe à frente mais uma vez, e vamos lá buscar o título também, né, que é muito importante para a gente. Saudações Alme Negra! Não tem explicação, é alegria, é arrepio, eu nem dormi hoje na verdade, e a expectativa. Aplausos Jogo muito difícil, o adversário da Escola Gaúcha, um time de muita marcação, mas a gente confia muito nos nossos guerreiros e se Deus quiser vamos conquistar esse acesso para essa frasqueira querida. Atingi o objetivo de passar dentro nesse campo, com muita força, solidariedade, confiante, sabendo da grandeza do clube, da grandeza do jogo, até daqui vitorioso, o que Deus quiser. Atingi o objetivo de passar dentro nesse campo, com muita força, solidariedade, confiante, com muita força, solidariedade, confiante, com muita força, solidariedade, e a emo no réu, vou subir, nem mais pra onde, vou subir. Infelizmente, sobrou para o cachê pagar esse boleto, eles vão pagar esse boleto aí hoje. Todo mundo focado, o vencedor aí em casa fazendo festa, em nome de Jesus a gente vai conseguir fazer festa. Vai dar tudo certo. Deus está no barco, Deus está nos professores junto com a gente. Vai coroar todo o nosso trabalho, desde o começo da competição. Vai dar tudo certo. Seca! 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 Prestem atenção. Eu falei isso algumas vezes, mas vou voltar repetindo. Eu temos tempo. Nós vamos desenhar com a gente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A minha família, meu pai e minha mãe nunca apoiaram eu estar aqui. Por que que pareça, eles estão aqui no dia da maior glória da minha vida, no futebol. E foram vocês, que também passaram por isso, que não deixaram a gente desistir. Porque a gente teve dificuldade esse ano, e a gente fortaleceu, se juntou, e não tem um dia mais feliz que esse aqui não. Deus preparou a vida de cada um de vocês. E mais uma, Mago. Não tem palavra, é o teu aniversário, e eu tenho certeza que muitos quer dar esse presente a todos. Mas tu junto, com esses aqui, com os demais que não veio para o jogo, vai te dar o maior presente a tua vida. Vamos à vitória, gente. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E esse povo cara! Bora, bora rapaziada! Que não, que não! Bora! Nada mais e nada menos que a gente tava fazendo, caralho! Nada mais e nada menos! Bora, 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 bora rapaziada! Bora! E aí O mundo vai conseguir a vida Não, Stop Room! Por que eu amo았습니다? Vá, bora, bora, abora! Você vai A gente apresenta no Estado um escudo gigantesco. O escudo gigantesco, a família, a condição, as tias, uma torcida apaixonada, tudo está nas nossas mãos, rapaziada, está nas nossas mãos, e ninguém vai tirar o que está nas nossas mãos, aqui dentro da nossa casa não, aqui dentro da nossa casa, onde você mudou a sua vida, onde você mudou a sua vida, onde você cumpriu a sua vida, ninguém vai tirar, rapaziada, o que está na nossa mão, caralho, ninguém vai tirar, rapaziada, ninguém. E aí, hoje, o mais velho é o mais novo aqui, vai marcar o nome da história desses inimigos, rapaziada, não é só a cabeça vai sumir não, é pela nossa encreve, é pela nossa raça, é pela nossa união, é por essa corrente aqui, que vai marcar o nome hoje, rapaziada, hoje é uma transpiração de sangue, hoje vamos suar sangue nessa porra aqui, o olho esbugalhado, o olho, a boca babando, o dente rangendo, rapaziada, o olho esbugalhado, rede Vamos lá! 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 O que é isso? O que é isso? Parabéns a todos os torcedores alvinegros Os jogadores alvinegros ali Festejam com a torcida Momento eufórico Momento de muita emoção para o torcedor e para o jogador Eu sou daqui Caralho, eu sou o vigo, pô! Eu vim aqui para subir! Bate forte e faz pulsar Na certeza de que nada vai nos separar Ainda que passe o tempo Obrigado! Obrigado, Deus! Obrigado, meu Deus! É para a minha família! Eu, primeiramente, minha família! Só isso, só isso Minha família, pô! A gente sabia A gente sabia da dificuldade Mas esse é um grupo merecedor Esse é um grupo guerreiro E a gente mostrou E eu queria dar graças ao pai Só um minuto Agradecer a Deus, primeiramente E é um ensinamento, né? A minha mãe sempre diz Filho, tem que ajudar os mais humildes América! Vocês estão com o calendário Graças ao ABC A gente foi Mano, o Chaco ficou caldo demais, velho A gente errou muito, mano A gente aprendeu demais Mas velho Mano, nada, nada paga Nada paga o que a gente está vivendo hoje A gente semeou pra caramba Muita gente falou Que esse grupo não vai dar nada Quando a gente aqui dentro Não conseguiu a conquista do estadual, velho A resposta está aí, mano A gente trabalhou mais A resposta está aí, velho Tamo lá, mano Ninguém tira! Glória a Deus! Não tem explicação, cara Maravilhoso isso aqui A torcida merece O ABC nunca, nunca É time de Série D Não tinha condições De estar mais na Série D Glória a Deus Se tudo que aconteceu A luta que foi Foi maravilhoso E vamos agora em busca do título Em nome de Jesus Cara Não tem palavras Para descrever esse momento Primeiro dia que eu cheguei aqui Na minha volta Agora, esse ano Eu dei entrevista E eu falei que Vim pra cá Para fazer a história novamente E graças a Deus Eu consegui fazer Junto com essa equipe maravilhosa E não podia ser mais especial hoje Uma volta da torcida Todo mundo está de parabéns Vamos embora! O ABC é nosso eterno campeão Pra sempre vou Do nosso coração Ainda que passe o tempo O meu amor não terá fim Por isso encho o tempo E canto assim A graça a Deus Primeiramente a Deus Sem eles A gente não tinha conseguido E só de ver a felicidade Dessa nação Morou todo o nosso trabalho Nosso ano Só a gente sabe A dificuldade foi no começo Pra chegar aqui Mas Deus honrou Esse grupo Está de parabéns É quem pagou o boleto É 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 o boleto Estava quase que o meu coração Sair de um lugar ali Ficar lá fora é muito difícil Mas aqui dentro é mais fácil Mas graças a Deus Deu tudo certo A gente conseguiu fazer Nosso TV de casa E para não esquecer Agradecer ao torcedor do ABC Que não deixou de apoiar Agradecer a toda a minha equipe de trabalho O presidente Minha comissão Que me ajudou muito Cabelo RG, FD Todo o pessoal Que dá força por trás Comissão técnica X da cozinha Todos os funcionários do clube E os atletas Graças a Deus O ABC subiu Graças a Deus Feliz demais, velho Feliz demais O Tô Suga aqui merece Esse grupo aqui merece O ABC merece Minha vitória não é só nossa não É de todas as tias Os porteiros Roupeiro Massagista Vitória de todo mundo Muito feliz por essa realização E com certeza O estado do Rio Grande do Norte Ganhou um Potiguari E em Natal Ganhou um ABCdista Muita emoção Nesse momento aí Terrível Que o clube passou Desde 2020 E hoje a gente tá coroando Com o sucesso De todo esse aspecto aí Fantástico Todo mundo Se uniu E buscou esse sucesso Que era importante Eu acho que Vale tudo Com essa galera Com essa torcida Que realmente Impossiúna o time Com os 10 segundos torcedores Voltamos torcedores Estamos nação de volta Santificado E nós 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 A CIDADE NO BRASIL Quando eu estou bonito, esquece, é gol na certa, o gigante está de volta. Gratidão, essa fraseira maravilhosa. E agora vamos estar bem. E agora eu quero 10 meus sócios nessa série recente. O ABC merece, o ABC continua vivo. O ABC é a maior força do futebol, é a maior força do futebol nacional. O ABC é o maior campeão do mundo. O ABC subiu! O ABC é o maior campeão do Brasil. O ABC é o maior campeão do Brasil. É uma grande campanha com essa grande conquista. Eu fico muito feliz, né? Bi campeão da Copa RN e agora um acesso de uma forma maravilhosa com um grupo maravilhoso. Muito feliz. Agora é desfrutar um pouco disso aí e a gente comemorar. O ABC é o maior campeão do Brasil. O ABC é o maior campeão do Brasil. Ela hoje veio e apoiou a gente o tempo todo. E seria injusto se a gente não desse esse grande retorno, grande prêmio a todos. Com certeza! O ABC é meu avô! O ABC é o meu avô! Eu amo você! Eu amo você mais do que eu amo a minha mulher! O професс eu lhe amo! O ABC éCR! É o RO E essa promessa eu fiz porque sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, eu e minha família toda. E eu falei com meu amor, com toda a minha família que se nós subissemos esse ano de novo, eu ia atravessar o campo de joelhos. Então eu acho que promessa é dívida. E eu quis pagar essa promessa e agora eu quero pagar também a de passar e voltar ao campo e ser campeão com a ABC. Tamo junto, vamo aproveitar a noite que a gente merece. Show! Padão, respeita teu pai! Tá chorando uma hora dessas. Ele e o filho! Ele e o filho dele, vai passar mais um ano sem meu colégio. Vamo simbora! Chama! Mother home! Cabelo de raposa! Vamo por aqui! ABC! Uhul! ABC! Uhul! Galera da ABC! Tchau! 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 Tchau!